O Jornal com Ideias Passagem da tocha pela cidade é marcada por protestos Partidos políticos anunciam seus candidatos às eleições 2016 E veja também a previsão do tempo Participe do Jornal com Ideias mandando sua sugestão de reportagem pelo nosso e-mail jornalismo.tv.com.br Também pelo nosso WhatsApp O Jornal com Ideias está no ar Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita? Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Jornal com Ideias no ar E vamos acompanhar agora as principais manchetes nacionais E nós começamos com o jornal O Globo João Santana e mulher são soltos Casal envolvido na Lava Jato está proibido de fazer campanha Jornal O Dia Justiça corrige em 69% benefícios de aposentados Jornal do Brasil Ministério Público Federal denuncia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção e organização criminosa Valores envolvidos nos crimes ultrapassam 100 milhões de reais As manchetes aí, a gente continua falando ainda das questões Duas manchetes falando da Lava Jato Os publicitários, o João e a esposa Que estão proibidos, mas estão liberados A princípio estão liberados Podem voltar para a cadeia a qualquer momento E essa questão do ex-ministro aí que é envolvido numa transação De 100 milhões 100 milhões aí de Mais um caso de corrupção seríssimo no país Exatamente Bom, vamos então ao nosso jornal Olha, uma fatalidade, né? Ocorreu enquanto ciclistas utilizavam o espaço destinado a eles Dois jovens andavam pela ciclofaixa na madrugada do dia 30 de julho Quando foram surpreendidos por um veículo O acidente aconteceu na Avenida Lúcio Meira, número 1050 Nas proximidades da antiga Casa de Saúde Lucas Galvão Alves, de apenas 15 anos Não resistiu aos ferimentos e morreu no local A sua companheira de ciclismo, a Vitória Maiara Nascimento Fonseca De 21 Foi encaminhada em estado grave Para o Hospital das Clínicas de Teresópolis Onde permanece A testemunha Reinaldo da Silva Cruz Informou que Lucas empurrava a bicicleta E que era seguido por Vitória Quando foram atropelados por um carro em alta velocidade O condutor do veículo acabou fugindo do local Mas foi seguido por Reinaldo No local do acidente O motorista de ônibus da aviação Dedo de Deus Informou que as câmeras de segurança do coletivo Poderiam ter gravado o ocorrido O motorista atropelador Foi encaminhado por policiais militares Para a centésima décima DP O caso chocou os teresopolitanos Que prestaram solidariedade à família No local do ocorrido Foram colocadas flores Em homenagem ao Lucas Dezenas de pessoas participaram do ato Inclusive familiares Depois, como forma de protesto Pela morte E cobrando um posicionamento do município Os participantes caminharam ao longo da Avenida Lúcio Meira E pararam em frente à Prefeitura Municipal O acidente trouxe ainda mais dúvidas Com relação à ciclofaixa Cujo plano ainda não foi apresentado Além do estudo que deveria ser feito e revelado A cidade não tem esquema suficiente de segurança Para garantir a proteção de usuários As marcações no chão Delimitando o espaço Não são suficientes Principalmente nesta fase inicial De implementação Onde nem pedestres e nem motoristas Estão acostumados com as mudanças Vale ressaltar que até o momento A Prefeitura não se posicionou oficialmente Sobre o assunto E a faixa fez mais uma vítima na tarde Desta segunda-feira Equipe de resgate do corpo de bombeiros Foi acionada para a Avenida Feliciano Sodré Em frente à Prefeitura Municipal Onde ocorreu um atropelamento Segundo informações Um idoso trafegava em sua bicicleta Pela ciclofaixa E não teria observado o sinal fechado E seguiu pelo cruzamento Sendo atropelado por um veículo Que saía da rua Rui Barbosa E seguia em direção ao bairro do Alto O homem foi encaminhado Pela equipe do corpo de bombeiros Ao hospital das clínicas de Teresópolis Bom, e vamos falar agora De outros riscos Que o trânsito oferece, né Na atualidade Principalmente por causa da dependência Da tecnologia As pessoas não se desconectam do celular Para alertar sobre os perigos A Polícia Rodoviária Federal Está apelando para campanhas Nas redes sociais Alguns dão uma desculpa Não, é que eu estava vendo Estava tocando Outros assumem sem cerimônia Estava fazendo isso agora Mas celular e direção Não combinam E para alertar a população Sobre os riscos De usar o telefone Enquanto dirige A Polícia Rodoviária Federal Está fazendo uma campanha Nas redes sociais O objetivo é conscientizar Para os perigos Do uso do celular ao volante A ideia é a gente invadir As redes sociais Mídia eletrônica Para tentar mudar Esse comportamento Do motorista Que hoje em dia O telefone é tão presente Na vida de todo mundo Só que é aquele momento De dirigir Que deve ser desconectado Para que a gente preste atenção Ao ato de dirigir Só no primeiro semestre deste ano Foram registrados 48 mil acidentes Nas rodovias federais do país E mais de 3 mil pessoas Perderam a vida nas estradas Segundo a Polícia Rodoviária Federal 40% dos acidentes Em que se pode presumir a causa São provocados Por falta de atenção A vida está levando Para que a gente continue conectado O tempo todo E há uma indisciplina também Por causa dos motoristas Em relação a isso Então há uma falta De atenção generalizada E isso implica Num número muito grande De acidentes relacionados a isso A campanha avisa isso Vamos diminuir A quantidade de acidentes Preste atenção no trânsito Tá então Pois é Ana, a gente Vamos voltar um pouquinho Na questão da ciclofaixa Esse acidente Mexeu com todos nós O acidente do menino Na madrugada de sábado Da Vitória Eu levei hoje para o hospital Porque havia um boato De que a menina também teria falecido E nós ligamos para o hospital Para saber A gente não recebe muitas informações Detalhes Mas a atendente disse Que ela não havia morrido Estava no hospital ainda Agora com relação A essa situação do trânsito Da ciclofaixa A gente tem que parar E refletir sobre o assunto Nós não estamos preparados Nós já falamos sobre isso hoje No Repórter Policial Não há uma educação No trânsito Que permita a convivência Tranquila De pedestres Ciclistas E motoristas Os acidentes Têm acontecido A ciclofaixa É uma coisa legal Uma coisa boa Mas nós não estamos preparados Para ela E isso foi chamado a atenção Inclusive numa Numa coletiva De imprensa Que houve No mês passado Aliás no mês passado não No dia 24 de junho Se não me falha a memória E nós que estávamos lá Acompanhando essa coletiva Para o anúncio Da revitalização da reta Nós chamamos a atenção Para esses pontos Principalmente A alta velocidade Nas noites de Teresópolis E principalmente No final de semana E nós questionamos Sobre a questão Da fiscalização Do policiamento Porque a gente sabe Que os motoristas Motociclistas Nas noites de Teresópolis Andam em alta velocidade Nós que moramos na reta É muito comum A gente acordar Com um barulho De carro colidindo De alguém sendo atropelado E aí a gente alertou E a gente tem que alertar Mais uma vez Esse caso Do senhor De hoje Ele vinha Do alto Para o centro Da cidade Na ciclofaixa Só que na contramão Numa de Se proteger Para ver O que vinha Na frente É muito comum isso As pessoas que correm Nas pistas Onde De rolamento De automóveis As pessoas que andam De bicicleta Os garotos Que andam Com seus skates Normalmente Eles andam Na contramão Para poder observar O trânsito Que vem Ao seu encontro Para não ser pego De surpresa E isso aconteceu Hoje com esse senhor Que vinha do alto Em direção Ao centro da cidade E ele Não observou O cruzamento O ciclista Tem as obrigações Dele Também Se o sinal Fechou E ele está Na ciclofaixa Ele tem que parar Naquele sentido De direção E esperar os carros Cruzarem a pista E foi o que aconteceu Hoje O ciclista Não parou A senhora Saiu da rua E Barbosa O sinal Abriu para ela Saiu E quando ela viu A bicicleta Já estava na sua frente Ela não teve como desviar O senhor bateu Com a cabeça No parabrisa O parabrisa Ficou ali Quebrado A gente torce Para que nada De mais grave Tenha ocorrido Era um idoso Não sei Aproximadamente Uns 60 anos Mas a gente Tem que se preparar A noite Não andem Na ciclofaixa De bicicleta De qualquer coisa Porque está escuro Está perigoso A ciclofaixa No canteiro central Ela não é Alcançada Pela luz Dos postes Uma luz Que já está Ultrapassada E nesta mesma Coletiva De imprensa Foi falado Que toda a iluminação Da reta Seria trocada Ainda não foi E enquanto Uma providência Não for tomada Com relação A educação Com relação A fiscalização E com relação A repressão Daqueles que Descumprirem a lei Nós continuaremos Perdendo pessoas Ou assistindo Atropelamentos E acidentes Vai acontecer Mais vezes Não foram os primeiros E não serão os últimos Esses que aconteceram Nesse final de semana Isso Por isso fica aqui O nosso apelo A você Motorista A você Pedestre Ciclista Tenham atenção Nada de alta velocidade A gente já estava Tendo esses problemas De alta velocidade Na nossa cidade Antes de ciclofaixa Muitos acidentes E não só No retão Nos bairros adjacentes Também temos Esses problemas Mas o mais importante É isso A nossa população Precisa de uma Educação No trânsito Por que? Com a educação Vem a prevenção E com a prevenção Não vão acontecer Acidentes fatais Como os que aconteceram Que a gente está vendo Acontecer Pela nossa cidade Então o mais importante É a educação No trânsito Não use celular Ao volante Não beba Se você for dirigir Não ultrapasse A velocidade Ande com uma velocidade Moderada Tem pessoas Usando Tem pedestres Que estão atravessando Que estão Até desatentos Então o motorista É a parte mais forte Teresópolis é uma cidade Onde nós temos Muitos idosos Muitos idosos Muitas pessoas Caminhando à noite Correndo Então a gente tem Que prevenir De todos os lados O nosso apelo Principal aqui É Você motorista Madrugada Farra Então vamos Ter consciência Vamos sair Para se divertir Sim Beber Mas olha Chame o táxi Chame o táxi Nada de pegar o volante Se ingerir bebida alcoólica Celular também Está sendo um grande problema Mal volante Ficou o alerta Até ciclistas hoje Andando de bicicleta E mexendo no celular Essa questão que você falou Do ciclista Está no lado Do lado oposto Da mão Na contramão Eu também já Observei duas ou três pessoas Nesse final de semana Andando na contramão Então quer dizer A educação tem que vir Tem que partir A consciência De todos os lados E para isso A gente poder Ter mais tranquilidade Nas nossas vias Na nossa cidade É o nosso apelo É isso aí Está feito o apelo E nós vamos ao intervalo comercial Já já nós voltamos Com mais Jornal com Ideias Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês Inglês Espanhol Italiano Alemão Francês E Japonês Aprenda o idioma Em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643-2039 Etic Seguros Proteja sua família E suas conquistas Seguro de vida Carro, moto, domicílio E estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643-1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643-2512 A Autoescola Comari Tem orgulho de sua missão Mais do que habilitar motoristas Formar bons condutores Preparados para todo tipo de trânsito Aulas teóricas com os mais competentes Instrutores Liderados por Celso Correia Aulas práticas de acordo Com sua necessidade A Autoescola Comari Quem escolhe Tem a certeza De uma formação completa Habilitação para carro Moto, ônibus e caminhão Rua de Jauma Monteiro 14 Várdia Em frente à antiga Telemar Telefone 2742-9707 O que seria de você Sem a capacidade de sonhar? O que seria de você Sem a capacidade de sorrir? O que seria de você Sem a capacidade de conquistar? O que seria de você Reconstruir Recomeçar Recuperar Recom Brasil Mantendo a tradição de unir portugueses e brasileiros A Casa de Portugal de Teresópolis Oferece os mais diferentes atrativos Aos seus associados e visitantes A Casa de Portugal Conta com amplo salão de festas e eventos Piscina aquecida Quadra poliesportiva Quadras de tênis e campo de futebol Society com grama sintética Os associados da Casa de Portugal Contam também com internet Wi-Fi E site para o acompanhamento Do dia a dia do clube Além da agenda cultural E não para por aí Churrasqueira Estacionamento Salão de jogos Restaurante aberto ao público Parque infantil E quadra de bocha Venha para a Casa de Portugal E informe-se sobre a aquisição de títulos Casa de Portugal de Teresópolis Avenida Lúcio Meira 850 Navázia Telefone 2742-1505 Funcionamento de terça a domingo Supreservice informática A loja que você confia Traz mais uma novidade para você Tudo em 10 vezes sem juros Eu disse 10 vezes sem juros Computadores, notebooks, monitores, impressoras Tablets e muito mais Tudo em 10 vezes sem juros Aproveite Confiança e condições de pagamento Você só encontra na Supreservice informática Venha nos fazer uma visita Rua Emílio do Cuman 183 Lojas B7 e B8 Telefone 36430800 Visite nosso site www.supre.net Supreservice A loja que você confia A Vaxinas acaba de completar 24 anos No mercado de Teresópolis Agradecemos aos clientes Amigos, colaboradores E fornecedores O nosso sucesso Hoje são 7 lojas Para melhor atender Contando com 50 mil itens Entre material de limpeza Higiene pessoal Utilidades para o lar E além de toda a linha de ração E pet E a mais completa Farmácia Animal Contamos com a confiança E o carinho que nos faz Motivo de aprimorarmos O atendimento Qualidade e profissionalismo Profissionalismo Faxinas Sempre pensando em você No centro Na reta No alto Em Albuquerque E Rio das Rostras Teresópolis Shopping Aberto de domingo a domingo Com muito conforto E as melhores lojas No coração da cidade O lugar ideal Para suas compras E diversão Grandes magazines E mais de 50 lojas Com tudo que você precisa Três modernas salas de cinema Sendo uma 3D E ainda a comodidade De um estacionamento Com manobrista Em breve um shopping Ainda maior e melhor Aguarde a nossa Quinta expansão Teresópolis Shopping Sempre uma novidade Para você Jornal com ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol Italiano, Alemão Francês e Japonês Aprenda um idioma Em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família E suas conquistas Seguro de vida Carro, moto, domicílio E estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 De volta no Jornal com Ideias E vamos mandar abraço Vamos mandar abraço Então manda o seu abraço Depois eu mando o meu É, então deixa eu mandar Meu abraço Meu abraço hoje vai para o Geraldinho Geraldinho que foi motorista Da ambulância do HCT Por muitos anos Você conhece Conheço Gente da melhor qualidade Gente da melhor qualidade Jogou muita bola É, é, ó Atleta, hein E deixando um abraço para você então Geraldinho Obrigada aí por suas palavras Ele elogiou bastante a gente Como sempre dando aquela força Geraldo é muito simpático É, então Nosso abraço de hoje vai para você E você também tem abraço Tem abraço Tem abraço para o Michel Que trabalha lá no quiosque Da Graça Lá na Na Praça de Alimentação Lá da Feirinha do Alto Nós fomos, mais uma vez Visitamos lá a Feirinha Vamos dar uma volta lá Na Feirinha E na hora do almoço Fomos lá no quiosque Da Graça E o Michel falou assim Ó, estou assistindo vocês Todos os dias Um abraço para mim lá Então Michel Falei que você quer mandar E interessante também Ana Ontem Foi ontem Domingo Ali na Estava fazendo a cobertura ali Da Da Concentração Ali dos familiares Do menino Lucas E uma senhora passou Se não me engano Dona Dirce Ela é a mãe dela Assistem sempre O Jornal com Ideias Estou sempre lá Ligadinho Em vocês Eu e minha mãe Então um abraço Para a senhora Que passou de cá E mandou um alô Para a gente Está sempre Curtindo aqui Sempre assistindo O nosso Jornal com Ideias E nós vamos então Aos destaques Os destaques De nosso estado E nós vamos começar Com o Jornal Globo Ana Pois é O efetivo da polícia Vai aumentar 33% Na Olimpíada Do Rio Conforme informou A PM O Jornal Dia Diz o seguinte Maquete com mais De 900 mil peças De brinquedo Será atração Na Olimpíada Jornal do Brasil O PM Vai usar balões Com câmeras Para ajudar No patrulhamento Da Rio 2016 Com certeza Esses destaques Com relação A segurança Investindo na segurança Fundamental Nós tivemos O reforço Também Por parte Do exército Está vindo gente De tudo quanto ao lugar Tivemos mais O reforço Da Força Nacional Que se junta Já aos militares Que estão fazendo A segurança Das Olimpíadas É uma pena Que a gente vai Acabar a Olimpíada E a gente vai Voltar ao que era É uma pena Essa permanência Esse momento De Olimpíada Deveria ser usado Também Para a gente tirar De circulação Alguns marginais Para que na volta Quando os militares Fossem embora A gente tivesse Um Rio de Janeiro Mais tranquilo É verdade Durante a manhã Do último sábado A cidade Parou Para dar passagem A Tocha Olímpica E seu comboio Escolas foram Convocadas A participar Da celebração E alguns Teresopolitanos Foram às ruas Para acompanhar O evento 46 condutores Atuaram Durante o revezamento Da Tocha Olímpica Que passou por Teresópolis Na manhã Do último dia 30 O trajeto Percorrido Foi de 9,5 km Os participantes Acompanhados Pelo comboio Seguiram pelas principais Ruas e avenidas Da cidade A concentração Para o revezamento Teve início Às 8 horas Na avenida Presidente Roosevelt Na Barra do Imbuí E seguiu Até o Mirante Do Soberbo Para o encerramento Da festa O trânsito Foi interditado Nas ruas e avenidas Onde passou O comboio Da Tocha Olímpica Personalidades Como o jornalista Pedro Bial Participaram Do revezamento Em rede social Ele afirmou Está realizado Com ação Já que cobriu Algumas Olimpíadas Como repórter E ganhou Uma medalha De ouro No time De vôlei De 1992 Atletas Atletas Que atuam Na cidade Também receberam Destaque A Tocha Olímpica Chega aqui A Prefeitura Municipal De Teresópolis São exatamente 9 e 10 da manhã A nossa atleta olímpica Teresopolitana Sandra Que jogou Durante 13 anos Na seleção brasileira De vôlei Todo esse aparato Todo esse esquema De segurança Polícia militar Choque Todo mundo fazendo segurança E está aí O Teresopolitano Recebendo A Tocha Olímpica Aqui em Teresópolis Pelo caminho Os participantes Foram recebidos Por bandas escolares E grupos de alunos De escolas públicas E particulares Estes alunos Da escola municipal Mariana Leite Guimarães Conversaram com a equipe A Tocha passou pela cidade O que na sua cabecinha passa? Ah, felicidade Eu achei muito legal Gostei pra caramba Porque é uma honra Receber a Tocha Na nossa cidade Muito bom Na parada técnica Em frente à prefeitura Foram realizadas Atrações culturais E participações De alunos De projetos esportivos Do município Muitas pessoas Levantaram cedo E foram até o local Para acompanhar o evento Esta entrevistada Foi uma delas Maravilhoso É um evento Maravilhoso Foi o Teresopo O Teresopo merece isso O Teresopo merece coisa boa O Teresopo tem que ter Muita festa Muita evento Muita coisa boa Que o povo daqui precisa O povo daqui merece E eu adorei o evento Só que foi muito tumulto Achei muito tumulto Muita gente mutuada Ninguém tirou Ficou tudo na nossa frente Eu não consegui nem tirar foto Da nossa tocha Fiquei só com essa Zinha aqui Mas tá bom Estou feliz Também fizeram parte Da programação Apresentações Da cantora Mariana Pereira De artistas Do Instituto Saber Caracterizados De deuses olímpicos E da orquestra De violinos A imperatriz Tereza Cristina Circulou pelo evento Contra uma performance Da atriz e diretora De teatro Edinar Corradini 65 agentes Da guarda municipal E mais 25 voluntários Da Secretaria De Defeita Civil Estiveram nas ruas Orientando os motoristas Após o fim da cerimônia Em Teresopo A tocha olímpica Segueu em direção A tocha olímpica Seguiu em direção aos demais locais A serem contemplados Pela passagem A passagem do símbolo olímpico Trouxe visibilidade Para a cidade Com a cobertura De veículos regionais E nacionais De comunicação Aproveitando o momento Pessoas descontentes Foram às ruas Mas não para ver a tocha E sim para chamar atenção Para problemas Que vem sofrendo Funcionários públicos municipais Compareceram ao evento De passagem da tocha olímpica Na ocasião Não ficaram como espectadores Mas participaram ativamente Do protesto Pelo fim do assédio moral Que vem sofrendo Desde o início deste ano E para cobrar Alguns benefícios Que não estão sendo liberados Com cartazes Eles se reuniram Na porta da Prefeitura Municipal De Teresópolis O grupo foi liderado Pela presidência Do sindicato Da categoria Andréa Pacheco Respeitando o momento histórico Do município Mas protestando Pelos direitos nossos Que estão sendo suprimidos Por não ter respeito Pelo assédio moral Que o servidor público Vem passando E a gente estava aí Com as faixas Fizemos uma manifestação educada Não foi meia dúzia De funcionários Além disso Apoiamos a manifestação Do pessoal Da assédio sem casa Dos demodiados Todos que estavam aqui Hoje a gente viu Teresópolis aqui Protestando Tanto que não conseguiram Fazer apresentação Nenhuma Porque nós servidores Lutamos pelos nossos direitos Servidor Na rua Prefeito A culpa é sua Funcionários da UPA Unidades de Pronto Atendimento Também estiveram presentes Durante o protesto Segundo informações Eles estariam sendo Pressionados A pedir demissão Do cargo Com a promessa De que seriam Recontratados Se a organização social Sugerida pela Prefeitura A Associação Brasileira De Beneficiência Comunitária Fosse contratada Para administrar a UPA A ação teria sido impedida Porque a OES em questão Estaria sendo investigada Por possível esquema De corrupção Além do município Não ter os valores Para o investimento De cerca de 15 milhões De reais Com um contrato Para administrar Unidades Expostos de saúde De saúde da família Questionada sobre o assunto André explicou As orientações Que os funcionários Receberam Não posso representá-los Juridicamente Porque a gente Tem unicidade sindical Nós orientamos Todos eles A não assinarem E eles obrigando Ele intimidou As pessoas Para assinar Mas Também Nosso jurídico Já esteve estudando Não tem validade Nenhuma Porque Se mandar embora Isso não tem validade Juridicamente Infelizmente Eles vão perder É o seguro-desemprego Porque Seis meses Carteira assinada Perde o seguro-desemprego Mas o resto A gente consegue livrar Só que vai ficar Desempregado E sem seguro-desemprego E isso que eu fico Preocupada com eles Mas estamos aí A disposição Dos funcionários Da UPA Do PSF Para dirimir Qualquer dúvida Vítimas da tragédia Ocorrido em 2011 Se juntaram Ao grupo de insatisfeitos O cartaz Escrito em inglês Dizia Não queremos tocha Queremos nossas casas Abertamente Eles se mostraram Contra o investimento Do país em esporte Levando em consideração A falta de dinheiro Para cumprir Com as responsabilidades Já existentes O aluguel social Dado aos beneficiários Este ano Atrasou dois meses E a liberação Dos apartamentos Populares Na imitage Segue Sem data prevista Alguns estudantes Da rede estadual Também levantaram Suas bandeiras Durante a passagem Da tocha A greve Dos professores Terminou Há poucos dias Mas o estado De greve Continua Caso as promessas Não sejam cumpridas Profissionais de educação Podem voltar A cruzar os braços Já os alunos Continuem insatisfeitos Com o governo do estado Que não oferece Estrutura para o ensino O foco de todos Os manifestantes Era sinalizar Que a tocha passou Mas que os problemas Permanecem E no Jornal com Ideias Você fica sabendo agora A previsão do tempo Para terça-feira De acordo com O Instituto Climatempo A previsão é de sol Com algumas nuvens A temperatura mínima Deve ser de 16 E a máxima De 21 graus Nós vamos a um breve intervalo E já já nós voltamos Com mais Jornal com Ideias Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família E suas conquistas Seguro de vida Carro, moto Domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Seu carro é o veículo de transporte da sua família E precisa estar sempre em boas condições Para não colocar em risco seu bem mais precioso Por isso a mecânica Ventura Car Mantém profissionais preparados Para oferecer garantia nos serviços executados Sessão de peças com ótimos preços E ampla linha de reposição de qualquer marca E também com equipamentos de última geração Para diagnóstico e reparos em todos os sistemas de seu carro Ventura Car Sempre esperando você Rua Tenente Luiz Menelis 522 de Várzea Telefone 2642 2478 Ventura Car Há mais de 5 anos no mercado Comer bem tem nome e endereço Restaurante do Gil Sempre uma escolha de qualidade em comida caseira Ótimos preços Extensa variedade de pratos frios e quentes Funcionando de segunda a sábado De 11 da manhã a meia-noite Trabalhamos com reservas para grupos de todo o estado Faça sua reserva no 2642 8180 Parece a sua casa, mas é o restaurante do Gil Marcão Materiais de Construção Aqui você encontra a maior variedade de pisos e acabamentos Trabalhamos com material elétrico e hidráulico Cimento, tijolo, brita e vergalhão Conheça nossas esquadrias de alumínio e madeira Tintas das melhores marcas Telhas, lustres, cubas, ferragens e geradores Marcão Materiais de Construção Estrada Teresópolis-Friburgo, quilômetro 28 Bom sucesso A arte de construir começa por aqui Esse vídeo vale um diploma universitário Mas tem que assistir até o final, hein? Confere aí Vem cá, conta pra gente Você tem diploma de curso superior? Ah, ainda não, Faro Que não dá tempo, né? Com essa crise ainda, a gente não dá Ah, mas com a Unopar, agora dá A Unopar é a líder em EAD no Brasil Com o dobro de alunos da segunda colocada É a única com aulas presenciais Transmitidas ao vivo E aproveite, hein? Faça sua matrícula sem pagar nada agora Vestibular agendado Unopar Inscreva-se Gostou? Não, agora dá Agora dá, né? Com a Unopar, seu diploma? Agora dá Promoção do Dia dos Pais é no Salão Transformação Em Bom Sucesso Espaço masculino e feminino Ambiente personalizado Esse mês, o Salão Transformação Vai dar uma linda sexta pra vocês Venha para o Salão Transformação E concorra uma linda sexta de presentes No Dia dos Pais O sorteio será no sábado, dia 13 de agosto Às 18 horas Para qualquer serviço executado no Salão Transformação Você ganha um cupom para concorrer à sexta Neste Dia dos Pais Lembre-se, o Salão Transformação Tem um presente que você procura Venha você também pro Salão Transformação Telefone 2643-1340 Esqueceu de colocar algo na mala? Precisa enviar alguma coisa para um amigo? Encomendas para levar ou buscar? Quando isto acontecer com você Conte com a VT Express Sua encomenda segura em dezenas de cidades Nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo VT Express Sua encomenda, nosso compromisso É fácil, é rápido, é seguro Consulte o nosso site Ou ligue 21 2742-2464 Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643-2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643-1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita, muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643-2512 Voltamos e a frase Você é o que você come Transfere a responsabilidade pela saúde A cada brasileiro Mas nem todo mundo tem o hábito de se alimentar da forma correta Os produtos industrializados, por exemplo Já fazem parte do cardápio da maioria das pessoas Porém, os rótulos alertam para os perigos Mas quase ninguém lê Informações como a quantidade de açúcar ou de sódio estão contidas neles A escolha consciente dos consumidores pode evitar problemas de saúde e também o sobrepeso Na hora de fazer as compras vem o desafio Com tantas variedades nas prateleiras fica difícil saber o que levar para casa Mas para os clientes deste supermercado Uma coisa é certa quando se procura alimentos mais saudáveis É fundamental a leitura do rótulo Muita química que está existindo nos alimentos industrializados A gente tem que ter um cuidado para não ingerir muito veneno Tudo que eu compro é óleo Porque a gente tem que estar prevenida A má alimentação é um dos principais motivos para o excesso de peso Os hábitos alimentares também influenciam no desenvolvimento de doenças crônicas Como hipertensão e diabetes Um dos causadores desses problemas, por exemplo, é o excesso de sal Usado em exagero por muitos brasileiros No país, o consumo de sódio é maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde Que é de até 5 gramas por dia Mais ou menos uma colher de café Mas 70% dos brasileiros consomem mais que o dobro Cerca de 12 gramas de sal por dia Então, na hora de fazer as compras Atenção! Comparar valores nutricionais de produtos da mesma categoria Ajuda a fazer melhores escolhas O que é interessante é comparar entre os produtos da mesma categoria Qual que vai ter menos açúcar, menos gordura Então, por exemplo, eu vou comprar biscoito Aí eu tenho as opções lá, vários biscoitos com recheio e sem recheio Já de início eu sei que o biscoito recheado vai ser pior Então eu já descarto essa categoria Aí eu vou no sem recheio Eu posso procurar no rótulo, por exemplo Alguma alegação do tipo feito com cereal integral Aí eu vou conferir se tem farinha integral de fato Eu vou lá na listinha de ingredientes que é bem pequenininha E eu vou encontrar farinha de trigo integral como o primeiro ingrediente do produto Então eu sei que esse é um produto que de fato ele é integral Eu também posso ir na tabela nutricional e procurar o teor de fibra Quanto maior o teor de fibra, maior a quantidade de ingredientes integrais no meu produto Então são algumas dicas, por exemplo, quando eu vou escolher biscoito Se eu vou para um alimento salgado, vamos supor, peito de peru, ou um presunto, ou um queijo Aí eu vou direto na quantidade de sódio Porque os demais componentes vão ser mais ou menos parecidos Fabiana também alerta para as armadilhas Sabe o açúcar? Nem sempre ele aparece com esse nome e você acaba consumindo sem saber O açúcar, ele assume várias formas, vários nomes, dependendo da sua forma física Então eu posso ter xarope de glicose, açúcar invertido, mel, maltodextrina Tudo isso é açúcar Então eu pego um suco, por exemplo E eu olho que o primeiro composto dele é água e o segundo é açúcar Então ali a fruta está em último lugar Eu estou bebendo água com açúcar e um pouquinho de fruta Agora se eu tenho outro suco, que ele começa com suco pasteurizado Depois a água e por fim o açúcar Ali eu tenho um produto que tem mais suco do que açúcar A gente já cuida mais, eu não ingeri muito veneno Bom, e na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto A Igreja de Santo Antônio no Alto promove a missa de cura e libertação E logo após terá um evento para angariar fundos para o acabamento da construção do centro comunitário O padre Jorge Luiz, responsável pela paróquia, faz um convite Com a ajuda de todos vocês, tanto espiritual, através da oração, através da caridade O nosso centro social está ficando pronto Já são 132 pessoas sendo atendidas durante uma semana Médicos, psicólogos, isso apenas com um andar pronto Quando todos os oito andares ficarem prontos Serão muito mais irmãos nossos sendo atendidos Tanto na parte social, quanto na parte espiritual Então nós estamos preparando um grupo, o grupo do Corsílio Junto com o pessoal da Caminhada de Amaus Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Dia do Sagrado Coração de Jesus Nós temos a missa de cura e libertação Também às três horas da tarde, hora da misericórdia E logo após a missa, temos um chá colonial Um chá preparado para você, para a sua família Venha participar conosco, rezar e contribuir Para que essa obra fique pronta o mais rápido possível Que Santo Antônio, nosso padroeiro, interceda Para que você receba copiosas graças divinas e materiais Não só para você, mas para toda a nossa cidade e sua família Os partidos políticos têm até o dia 5 de agosto Para anunciar oficialmente seus candidatos aos cargos de prefeito e vereador Neste final de semana, algumas convenções foram realizadas O PMDB anunciou a candidatura de Luiz Gibeiro ao cargo de prefeito O vice é o doutor Maurílio Esquiavo A convenção do PMDB foi realizada na própria sede Na Avenida Delfim Moreira Enquanto a do DEM, que é o partido do doutor Maurílio Foi realizada no SEAC, na Praça Baltazar da Silveira E o PP, partido progressista, confirmou a candidatura de Mário Tricano Ao cargo de prefeito Sandro Dias foi mantido como candidato a vice da chapa A convenção foi realizada na Câmara Municipal E contou com a presença e amigos, também familiares e apoiadores políticos André Couto, do PT do B, teve o seu nome confirmado Na convenção realizada no último sábado, na sede do Legislativo Municipal A convenção da Rede Sustentabilidade aconteceu nesta segunda-feira E a do PSDB está marcada para quarta-feira, dia 3 de agosto Os releases, fotos de convenções e detalhes de campanhas dos partidos Podem ser encaminhados ao Jornal com Ideias Através da nossa redação E você pode acessar a nossa redação Mandando seu e-mail para Jornalismo.com.br E assim encerramos mais uma edição do nosso Jornal com Ideias Lembrando que estamos ao vivo de segunda a sexta-feira Às oito e meia da noite Com reprises de terça a sábado Meia-noite e meia E também às seis e quinze da manhã Então amanhã temos o nosso encontro marcado A partir das oito e meia da noite Até amanhã Até lá Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Tchau 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 E aí